E talvez valha a pena contar uma história de um barqueiro que levava as pessoas da margem de um rio para outra margem. Um dia um professor muito notável, muito erudito, querendo ir para outra margem, recorreu aos préstimos desse barqueiro. E talvez, por não ter assunto, perguntou para o barqueiro simples, você aprendeu matemática, física, filosofia? O barqueiro respondeu, não. E o professor concluiu, sinto muito, você perdeu a metade da sua existência. Um pouco depois o barco colidiu com uma pedra, começou a naufragar. E o barqueiro perguntou para o assustado professor, você aprendeu a nadar? Ele disse, não. E o barqueiro sentenciou, sinto muito, você perdeu toda a sua existência. Nós temos aprendido certos truques maravilhosos, sabemos fazer maquininhas, fantásticas, tudo bem com isso. Porém, os antigos diziam, um instrumento justo, nas mãos de uma pessoa não justa, terá consequências não justas. Um instrumento não justo, nas mãos de uma pessoa justa, terá consequências justas. O que é uma pessoa justa? Até onde eu posso compreender é uma pessoa inteira? Portanto, nós estamos vivendo a metáfora de um Titanic. E como já disse um líder, nós fazemos parte de uma só família e estamos num único barco. E não haverá uma segunda balsa, arca de Noé. M morena. E já病. E aí Obrigado.